Alô você, Siqueira Júnior, muito boa tarde para você e para todos do Plantão Alagoas. Agora com informações aqui, direto da redação do Portal 7 Segundos, trazendo casos do nosso agreste, Sertão de Alagoas. Olha, vamos ao Sertão, vamos precisamente à cidade de Água Branca. Lá, uma tentativa de homicídio deixou três pessoas feridas, entre elas um bebê de apenas cinco meses de vida. Vou contar essa história para você que está acompanhando o Plantão. Olha, um garoto de apenas 17 anos, inconformado com a morte do pai, ele descobriu quem foi quem matou seu pai. E ele resolveu tirar a satisfação tentando matar o acusado. E ele foi até essa residência, que fica lá em Água Branca, atirou contra as vítimas, acertou o acusado de matar o seu pai, identificado por Cícero Crispim de Andrade, ainda feriu uma garota de 14 anos de idade e também a garotinha, o bebê de apenas cinco meses. Todos passam bem, apesar do susto, mas o Cícero Crispim, após a polícia descobrir que ele realmente está envolvido no assassinato do pai desse menor, ficou preso. O menor foi ouvido pelo delegado da cidade e liberado. Também não entendemos essa questão, porque ele tentou contra a vida de três pessoas ao mesmo tempo, o pai e as duas crianças, um adolescente de 14 anos e o bebê de cinco meses. O caso fica a cargo da delegacia civil, da delegacia da polícia civil lá de Água Branca e vamos tentar novas informações até para esclarecer esse caso, que deixou esse bebê de cinco meses aí ferido. O tiro foi de uma soca tempero, para você ter ideia. Pois bem, agora vamos ao Agreste, Alagoano. Vamos à cidade de Campo Grande. Lá, um assassinato ocorreu na noite desta última quarta-feira. A vítima, já identificada como Jean Levy, de 33 anos, estava em frente à sua casa, no centro da cidade, quando dois homens e uma motocicleta chegaram. O garupa sacou uma arma e efetou vários disparos. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU. Os paramédicos e socorristas chegaram ao local, tentaram salvá-lo, mas infelizmente ele veio a óbito ainda no local, lá em Campo Grande. A polícia militar foi acionada, também o Instituto Criminalístico e a Polícia Civil. Ainda não há informações sobre os autores desse assassinato. Após todo esse trabalho de perícia, o corpo foi removido aqui para o ML de Arapiraca. E agora vamos à cidade de Maravilha, também Sertão Alagoano. Lá, um homicídio resultou na prisão de três jovens, acusados de formação de uma quadrilha, que aterrorizam aquela cidade. O jovem, que foi identificado como Luan Alves, foi assassinado na tarde de ontem. Houve a informação de quem seriam os autores. A polícia foi atrás e encontrou três jovens, com eles um grande número de armas. Olha só como você pode ver nas imagens as armas encontradas pela Polícia Militar. Os três foram conduzidos para a delegacia da cidade e vão responder pelo assassinato do jovem e também por formação de quadrilha. Segundo informações da população, esse grupo aterrorizava o Sertão Alagoano e principalmente a cidade lá de Maravilha. Parabéns à polícia pelo seu trabalho. E é com essa informação que finalizamos nossa participação de hoje, aqui direto da redação do Portal 7 Segundos, para o Plantão Alagoas. Segue daí, meu querido amigo Siqueira Júnior. E aí Obrigado.